Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar cabelos, faces e itens grátis aqui no Roblox E a palavra do dia é sorvete, todo mundo que comentava tá dando um likezinho O mapa é do Netflix Network, esse mapa bem aqui pessoal Então pessoal, a gente vai vir nessa parte do mundo Se é a primeira vez que você entra no mapa, você vai vir falar com o robôzinho que vai ficar bem aqui Mas como eu já fiz isso, eu vou só tá entrando nessa parte do mundo que ele vai transportar a gente pra outra parte do mapa Tudo que a gente vai fazer agora é tá descendo nessa parte e vem falar com esse bonequinho Coloca em E pra interagir e ele vai explicar algumas coisas pra gente Agora a gente pode clicar nesse coração do GC e vamos colocar na opção do Shop Aqui pessoal, vai tá aparecendo os dois itens que a gente ganha no mapa, no caso são duas áureas Tem essa aqui que custa mil e essa aqui que custa dois mil e quinhentos E nessa parte do mapa você consegue ver quanto de estoque tem Essa tem ainda bastante e essa aqui só tem oitenta e sete, então corra pra pegar elas Para conseguir corações, vamos clicar no GC com aquela let's play E ele vai ficar com find a partner, ou seja, alguém precisa entrar com você dentro do server pra você conseguir jogar o minigame Pra conseguir, você tem que clicar em uma pessoa pra poder pegar ela como partner E aí depois, ó, você coloca em aceitar Eu aceitei a da menina ali porque ela clicou no Ezinho pra tá jogando comigo Mas se por acaso não der certo, você vem aqui e clica no E e vai pedir pra amiga E ó, ela aceitou E agora a gente vai aparecer nessa parte que é um hobby, tá? Basicamente a gente tem que fazer esse parkour e ir coletando ali os corações E quando você ou seu amigo coleta um coração, os dois coletam juntos E aí pessoal, você pode até cair, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Se eu cair, eu perco alguns corações, tá? De um a três corações Então você precisa tomar cuidado pra não ficar caindo toda hora, pessoal Mas basicamente é assim que você consegue estar coletando os corações E essas são as auras, pessoal Tem essa daqui que é a primeira, tá? Que ela custa os dois mil Ela é muito linda, olhem só, combina muito com a minha personagem E essa outra que ela é um pouquinho mais barata Que ela tem esse high, mas ela também é muito bonitinha, pessoal O mapa é o Raising a Rebel Core Nesse bem aqui, galera Dá pra lançar, pessoal, um novo cabelo grátis aqui nesse mapa Porém, ele ainda não tá disponível como vocês podem ver E, pessoal, vou explicar pra vocês o que que pode estar sendo as missões e os desafios E que é algo legal pra você já tá aumentando aqui enquanto os itens não saem Bom, pessoal, geralmente os desafios são os mesmos Geralmente você precisa conseguir tá chegando aqui num level específico do seu pet Por exemplo, eu preciso ficar cuidando dele Aqui ele quer que a gente vista ele Então se eu colocar dress up A gente vai conseguir tá vestindo ele aqui E aí a gente consegue tá aumentando ali essa barrinha Conforme a barrinha vai aumentando, eles vão crescendo Por exemplo, esse aqui é bebê, ó Agora se eu vier aqui dar um banho nele, que ele tá pedindo Vocês vão ver que ele vai virar agora um bebezinho E aí você vai fazendo isso com todos, ó Essa barrinha vai crescendo e agora ele é um baby E às vezes eles vão pedir pra que você crie ali uma quantidade específica de level Por exemplo, eu quero que você faça 50 desses pets virarem adultos E aí você vai fazer isso Outra coisa falando em pets É você poder ter que comprar uma quantidade de pets Então você tem que vir na parte da machine E comprar aqui uma quantidade de pets específica E aí eles vão pedir 100, 200 Geralmente é um número mais alto, tá? Outra coisa que eles podem pedir é pra você pegar uma quantidade aqui de framboesas E é bem parecido com aquele pet simulator E aí você só vai ficar aqui, olha Deixar os seus pets coletando E aí você vai coletar a quantidade de framboesas que ele pedir Ou até mesmo pra você abrir aqui um portal específico Por exemplo, esse portal eu preciso de uma quantidade ali de compras de pets amarelos E aí é só você vir aqui em unlocked e pronto, pessoal Quando você desbloqueia, você vai estar abrindo ali um nível específico E pode ser que ele peça pra você abrir um portal específico Pra você coletar o item, tá bom? É basicamente isso Ele lembra muito Pet Simulator X É o mesmo esquema do jogo Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contos Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso, você pode comprar vários itens e game pets dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Vamos entrar no Dance4U GC No GC a gente consegue conferir os itens que estão disponíveis No caso, vamos estar aqui com essa face grátis Que vai estar desbloqueando aqui em um dia, tá pessoal? E pra isso a gente precisa dessa quantidade ali de pontos É muito ponto, pessoal Não sei nem falar esse número aqui E tem outros que você consegue pela roletinha Bom pessoal, pra gente conseguir eles A gente só precisa ficar dançando Esses pontos bem aqui é o que vai desbloquear Você fica dançando E a cada 20 minutos dançando Você ganha uma quantidade de pontos E outras coisas é a roletinha Que você consegue ganhar cabelos e acessórios A cada 5 minutos você consegue uma rodada Fica aparecendo esses pontos na tela Que você também consegue estar comprando E tem a parte dos prêmios Todo dia que você entra aqui na parte da daily Você consegue ganhar ali um prêmio E você consegue ganhar muitos e muitos e muitos prêmios E olhem só Você consegue até essa quantidade ali de troféus Que esses troféus aqui que vão ser necessários E os pets também ajudam bastante, pessoal E se você não sabe como pegar um pet É só clicar no Open Egg E você comprar um desses pets E eles vão acelerar bastante o seu processo E olhem só como essa face fica, pessoal Ela fica muito linda Eu achei que combinou bastante com a minha personagem Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já coloca aí nos comentários Qual foi seu item favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau